E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Recebi, nessas últimas semanas, um recebido muito especial. Olha só. Bíblia CS Lewis, em três versões diferentes. Esse daqui é na nova versão internacional. Esse daqui é na nova versão transformadora. E essa daqui, nova Almeida atualizada. Exatamente as três versões que eu mais uso. E uma encadernação, capa dura, azul, em outras cores também, de acordo com a versão. E o que é muito legal nessa versão aqui, é que tem o texto bíblico com uma letra razoavelmente grande, para você poder ler sem problemas. E temos trechos das obras Lewis, que faz com que você, ao mesmo tempo, leia a palavra de Deus. E naqueles textos correspondentes, você tenha trechos dos maravilhosos escritos de Lewis, para que você possa refletir, para que você possa pensar na palavra de Deus, um pouquinho emprestado com a mente genial desse grande escritor. Se você quer mais dicas como essa, comenta aqui. Você tem uma dessas? O que você achou? Também deixe o seu comentário. Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.